Vamos começar com a notícia que saiu agora há pouco, que o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, anunciou seis novos grupos técnicos. São muitos nomes, mas eu vou já elencar aqui os nomes para vocês. Na área de comunicações, Paulo Bernardo, ex-ministro, Jorge Bittar, ex-deputado federal, César Álvares, ex-secretário do Ministério de Comunicações, Alessandra Orofino, especialista em Economia e Direitos Humanos, formada na Universidade de Colômbia, Direitos Humanos, Maria do Rosário, deputada federal, Silvio Almeida, advogado, Luiz Alberto Neuquete, Janaína Barbosa de Oliveira, representante do movimento LGBTQIA+, Rubens Linhares Mendonça Lopes, do setorial do PT para pessoas com deficiência, Emílio de Souza, deputado estadual de São Paulo e Igualdade Racial, Nilma Lino Gomes, ex-ministra de Igualdade Racial. Deixa eu trazer por aqui, que fica mais fácil. Vamos lá. Na parte de Igualdade Racial, Nilma Lino Gomes, ex-ministra de Igualdade Social, Giovânia Maria Silva, quilombola e doutora em Sociologia, Douglas Belchior, Thiago Tobias, do Coalizão Negra, Ieda Leal, Márcio das Chagas, secretário do Planejamento de Juiz de Fora, Preta Ferreira, do Movimento Negro e Movimento de Moradia. Na parte de Planejamento, Orçamento e Gestão, Guido Mântega, ex-ministro da Fazenda, NVR, deputado federal do PT, Esther Dueck, economista e professor da UFRJ, Antônio Correia de Lacerda, presidente do Conselho Federal de Economia. Na parte de Indústria, Comércio, Serviços e Pequenas Empresas, tem Germano Rigotto, ex-governador do Rio Grande do Sul, Jackson Schneider, executivo da Embraer e ex-presidente da Anfávia, Rafael Luquezzi, diretor-geral do Senai Nacional, Marcelo Ramos, deputado federal, Tatiana Conceição Valente, especialista em economia solidária, Paulo Okamoto, ex-presidente do SEBRAE e também do Instituto Lula, Paulo Feldman, professor da USP, e André Ceciliano, presidente da Assembleia Legislativa do Rio. Na parte de mulheres, Aniele Franco, diretora do Instituto Marielle Franco, Roseli Faria, economista, Roberta Eugênio, mestre em Direito, pesquisadora do Instituto Alziras e ex-assessora de Marielle Franco. Maria Helena Guarese, ex-diretora de Itaipu e amiga pessoal de Janja. Eleonora Menicucci, ex-ministra da Secretaria de Política para Mulheres e Aparecida Gonçalves, ex-secretária nacional da violência contra a mulher. Está aí as informações que foram divulgadas pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que anunciou então os nomes para a equipe de transição que eu trouxe agora para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho